E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. Se você tomou em prato, mas me eu sou o fim, eu sou o fim. E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. E se você tomou no meio, não me esteja que eu sou o fim. Când te am esperança, Doamne, orice a se perdeu, pe te não m-a-s lăsa. Când te am esperança, Doamne, pe lachul tău sim-te-u-brin, Tu te schimbi, Iisus, se vence, que não é același recitiv. Când te am esperança, Doamne, pe lachul tău sim-te-u-brin, Tu te schimbi, Iisus, se vence, que não é același recitiv. Doamne, 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 doamne Obrigado.